Boa tarde galera, retificando o vídeo que eu falei que os bolsonaros votaram por filho do Bolsonaro, votaram por não e o Bolsonaro teria se abstendido da votação. Porque eu olhei em fontes erradas e como eu não tenho compromisso com o erro, eu estou retificando. Isso não quer dizer que eu não mudei de opinião sobre o Bolsonaro, acho que ele é um radical, fanático, ideológico. Mas nesse ponto eu tenho que dar a mão para o amatório e ele fez a coisa certa.